Quando 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 Lua Na dunha mei, emboli coli uela Na dunha mei, emboli e beleza Na dunha mei, emboli coli uela Na dunha mei, emboli e beleza Na dunha mei, emboli e beleza Quando passei na meda-me Nútilô, nha-mei Ojo, nandu, embo-li-ko-li-we-da Nandu, nandu, nha-mei Embo-li-e-te-ne-sa Nandu, nha-mei Embo-li-ko-li-we-da Nandu, nha-mei Embo-li-e-te-ne-sa Nandu, nha-mei Embo-li-ko-li-we-da Nandu, nha-mei Nandu, nha-mei Nandu, nha-mei Mútilão, nha-mei Ojo, nha-do, emboli, coli, ué, ué Nha-do, nha-do, nha-mei Emboli e beleza Nha-do, nha-mei Emboli, coli, ué, ué Nha-do, nha-mei Emboli e beleza Nha-do, nha-mei Emboli, coli, ué, ué Nha-do, 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 nha- O que é isso?